Quem é de Rio Preto ou da região e está procurando emprego, o Balcão de Empregos da Secretaria do Trabalho está com mais de 700 vagas em diversas áreas. Quem tem as informações pra gente é o repórter Kleber Luiz. Uma boa notícia, são quase 800 vagas disponíveis aqui em Rio Preto e a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Rafael Nogueira, aqui do Balcão de Empregos de Rio Preto. Rafael, um número muito alto de vagas e tem pra todos os níveis de escolaridade que você estava comentando com a gente. Pois é, desde o início da retomada das atividades econômicas, depois do avanço da vacinação, nós chegamos até 900 anunciadas no começo desse mês e tem se mantido nessa média entre 800 e 900 vagas. Essas vagas são pra quais setores e quais níveis de escolaridade? Bom, merece destaque o setor de supermercado, que não parou desde o início da pandemia e também o comércio e a prestação de serviços, que é muito forte aqui em São José do Rio Preto. E pra todas as idades também, o pessoal que está assistindo a gente, com e sem experiência, eu acho que é muito variado, né? Sem dúvida, pra todas as idades, todos os sexos, todos os níveis de escolaridade. Na verdade, a gente até orienta o pessoal que tiver interesse, estiver procurando emprego, em acessar o nosso site, né? Que é o www.riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos e se cadastrar ou então atualizar um cadastro já existente. Caso não tenha acesso ou não consiga fazer, a gente orienta que procure ou o Poupa Tempo ou a Prefeitura Regional Norte, aqui no Shopping Cidade Norte. Então, quem está assistindo agora a gente que já fez o cadastro e não teve acesso a essas vagas, não recebeu nenhuma notificação, talvez seja porque esteja desatualizado, aí tem que atualizar então essa orientação. Perfeitamente, não basta o munícipe se cadastrar no serviço, né? Ele tem que entrar com frequência, atualizar, manter o cadastro sempre atualizadinho, os contatos e etc. E encaminhar o seu currículo, adicionar interesse às vagas que forem do seu interesse, que tiverem compatibilidade com o seu perfil. Presencialmente também dá pra fazer isso? Presencialmente, através do Poupa Tempo e da Prefeitura Regional Norte, aqui no Shopping Cidade Norte. Só uma dúvida que eu creio que quem esteja assistindo a gente também deve ter se atentado a isso. A gente tem um grande número de vagas, vocês dizem que chegaram a 900, agora já quase 800, e ainda assim um grande número de pessoas desempregadas, procurando emprego, desesperadas. Isso tem uma explicação? A Secretaria de Trabalho tem se atentado a isso? Na verdade, dentro das nossas políticas aí, seria interessante o quê? A gente direcionar a população, por exemplo, com a escolaridade um pouco mais baixa, a procurar o serviço de supletivo, procurar capacitação, de repente, aprendendo a empreender, por exemplo. É por isso que a gente oferece alguns cursos também, inclusive para 2022, muitos virão nesse sentido. Quem não conseguir se encaixar em uma dessas vagas, deve também procurar vocês até para se interar sobre esses cursos para começar o próximo ano já capacitado para trabalhar. Perfeitamente, perfeitamente. As informações sobre cursos, inclusive, são pelo mesmo sistema onde está contido o Balcão de Empregos, né? Lá tem também uma área para cursos. Certo, então, muito obrigado. O site está aqui na tela para você acessar, tanto para se informar sobre os cursos, quanto sobre essas vagas de emprego que a gente acabou de falar. De São José do Rio Preto, o Kleber Luiz. Ok, obrigado, Kleber. Ótima oportunidade. Vai lá. Fê aí que você vai conseguir uma vaga, tá bom? Boa sorte.